Ora viva, seja bem-vindo a mais um Final Cut, podcast da Sportsellers. Já sabe, pode subscrever no YouTube, também no Spotify, também estamos na Apple Podcast. E hoje temos um dos melhores comentadores de futebol da atualidade, aqui no âmbito do nosso país. Ele fala da Dazon, comenta jogos da Dazon, antiga Eleven. Também está na TSF e pode vê-lo nos podcasts Jogo pelo Jogo e também no princípio era a bola com o Rui Malheiro. Entre outros, meio de outros moldes onde também aparece a falar regularmente daquilo que é o desporto rei. E falo com a maior distinção, falo do Tomás da Cunha que está aqui connosco. Olá, boa vida e muito obrigado pelo vosso convite. Tomás, antes de mais, pergunto como é que tu arranjas tempo para isto tudo? Antes de mais, é um gosto de estar aqui contigo, obrigado pelo vosso convite. Sabes que muitas vezes, agora vou gerindo isso melhor, até me custa não ter tempo para tudo. Porque quanto mais dentro do meio tu estás, mais dentro do fenómeno, acabas por perder coisas que antes até poderias ver enquanto amador, enquanto apaixonado pelo futebol. Agora tens de escolher jogos, tens de encaminhar-te também, logicamente, para o trabalho que tu vais fazer. Às vezes apetece mais ver um jogo do que outro, só que por falta de tempo tens de ver aquele jogo, porque vais comentar qualquer coisa naquelas duas equipas. Mas de facto é uma gestão exigente. O bowling play, as ferramentas de scouting ajudam, porque encurtam ali um bocadinho os jogos e dá para ver coisas mais rapidamente. Mas depois tens de definir focos, obrigatoriamente, neste momento. Liga Portuguesa e Liga Inglesa são as minhas prioridades. O resto vai sendo encaixado da forma que dá. Até que ponto é que isso se confunde com lazer e trabalho? Para mim nunca deixa de ser lazer. Há momentos em que te apetece desligar e ir de férias, enfim, ver outras coisas. Mas nunca penso, bem, que coisa horrível que estou aqui a fazer, não me apetece nada. É muito raro que isso aconteça. Às vezes apetece um descansozinho, há jogos que saís de casa com pouca vontade de fazer. Mas nunca penso que é um problema ou que é uma coisa que eu não queria estar a fazer. Portanto, continuo a ter, e já faço isto há quase 6 anos, parece que não. Mas continuo a ter o bichinho e o prazer, particularmente quando vais ao estádio ou quando tens um grande jogo. É sempre diferente, por mais que queiramos dizer que qualquer jogo vale o mesmo, mas não é verdade. Agora, na preparação, no dia-a-dia, na forma como tu estás mergulhado 24 horas, não és jogador, não és treinador, mas vives muito isto naturalmente, porque é o teu trabalho durante muitas horas do teu dia, e ao lado, no backstage, digamos, ou seja, em que não estás o microfone ligado, mas tens de estar a preparar coisas, a ler coisas, a estudar, enfim, acho que é um trabalho contínuo, que nunca para propriamente, mas eu consigo perfeitamente estar no sofá, aproveitar um jogo da canha, alguma coisa qualquer que esteja a acontecer, só por lazer, só porque gosto do que estou a ver. O que é que gostas mais de fazer? Estar na televisão, comentar no jogo, no estádio, na rádio, aqueles são contextos diferentes. Exato, e a comunicação é muito diferente também. Eu sei, já passei por isso, tens alguma preferência, acima de tudo, o que queres é falar sobre futebol? Quero falar sobre futebol, mas em termos da comunicação, porque tenho mais espaço para explicar as minhas ideias, para analisar um bocadinho mais ao pormenor do que na rádio, esse tipo de comunicação leva-me mais à televisão, mas não há nada com ver um jogo no estádio, sentir as pessoas, sentir aquela caminhada até ao estádio, enfim, cruzares-te com os teus colegas, com pessoas que te podem eventualmente conhecer, é diferente, é marcares presença, fazeres parte de alguma forma daquele espetáculo. É uma coisa memorável quando tu vais a um jogo europeu, por exemplo, e de repente sai de lá em 4-3, ou uma coisa que tu vai ficar na memória durante muitos e muitos anos. Isso não acontece com os jogos da televisão, é mais difícil que saia um jogo memorável, tudo daqui a 20 anos, digas, ok, eu fiz este jogo. Claro que também acontece, mas a experiência de estádio é insubstituível, diria, e essa é uma pena que tenho, comparando com comentadores, com listas lá de fora, que têm muito mais oportunidades de estar no local, e infelizmente cá em Portugal não temos muito essa experiência, por variedíssimas razões. Sim, achas que, de certa forma, a comunicação dos clubes nos restringe, ou tem a ver mais com os próprios direitos da televisão, como é que isso funciona? Para não terem mais essa oportunidade. Acho que há duas dimensões, a comunicação dos clubes restringe-me, mas não tanto a mim, eu não me sinto minimamente restringido, acho que restringirá a classe jornalística, eu neste momento não estou a trabalhar como jornalista, estudei jornalismo, portanto é uma área que me interessa e a qual estou naturalmente relacionado, mas não trabalho como jornalista, portanto eu não chego aos clubes diretamente nessa partilha de informação, de uma entrevista, de uma reportagem, enfim, o que for. Agora, depois, em termos de futebol internacional, sabemos que acaba por ser de nicho, evidentemente, a grande maioria da população portuguesa e dos adeptos do futebol em Portugal querem saber do seu clube, em primeira instância, e alguns querem saber dos rivais e um bocadinho da liga portuguesa. Mas claro que os três grandes dominam o programa e sempre será assim. E por isso, o investimento não compensa quando é para tratar outros assuntos que fujam um bocadinho deste âmbito. E por isso, fazendo futebol internacional, estás sempre muito mais limitado à cabine e não ao local. Por exemplo, eu comento há dois anos a primeira liga e gostaria muito de ter mais contacto com os protagonistas e com os estádios e etc. Mesmo a nível de Champions também seria mais enriquecedor. Mas na Champions, fazes também, vais também ao relevado, a dizer, em Portugal. Valfa, Benfica, Sporting e Porto. Braga, ainda não tive a oportunidade de ir. O Braga esteve a estar na Champions, mas não cheguei a fazer nenhum jogo. Mas sim, na Champions temos essa oportunidade. Agora, ligas internacionais, não é o caso. Por isso, o meu grande desejo, diretia, seria ter mais possibilidade de ir a estádio, de ter as oportunidades, no fundo, que existem em Espanha, em Modécia, no Brasil, que têm muito mais possibilidades de o fazer. Tens algum jogo que tenha marcado, num estádio, que tenha marcado de fazer? Olha, vou-te dizer um jogo fora da caixa. Porque eu sou de Mafra e vou-te dizer o Mafra Porto. Porque foi a primeira vez, e não sei se vai ser a única, em que pude fazer um jogo na minha terra, em primeiro lugar, com as pessoas. Que eu conheço, num clube onde até joguei, até ali, aos 14, 15 anos. Portanto, fazer um jogo em casa, acabou por ser uma oportunidade que não imaginavas. Então, teve, de facto, um lado muito interessante para mim. Porque não deixa-se de ter um privilegiado. É emocionado, é percebem-me. É emocionado, sim. É bom recordar a Rácia da EP. E essa etapa de crescimento. Por isso, de facto, eu assinalaria esse jogo de estádio. Porque é uma coisa que, quando tu estás a crescer, e quando estás a tentar entrar neste meio, não imaginas? E, portanto, fica guardado. Eu tenho lá a cardencial em casa guardado, para ver aí-te recordando. Por acaso, eu consigo perceber esse sentimento. De onde é que vem esta paixão pelo futebol? Não sei dizer de onde é que vem. Porque o meu pai gosta de futebol, mas não é um fanático. Os meus avós, e avós também dão. A minha mãe gosta de futebol, mas não é louca para futebol, digamos assim. E eu sei que, aos 4 ou 5 anos, já andava a sair do treino de manhã. 4 ou 5 anos, não. Mas um bocadinho mais tarde, ali aos 5 ou 6, talvez. Tinhas aquele treinozinho de manhã, ou sabe? Jogindo de crianças. E eu lembro-me de sair rapidamente. Porque o treino havia de ser o quê? Desde a manhã, 10h30. E ali, ao meio-dia e meia, havia a Premier League. Aqueles jogos clássicos do meio-dia e meia da Premier League. E eu lembro-me de sair muito rapidamente. Eu morava para perto do estádio, do campo de treinos. E é muito rapidamente porque ia jogar o Cristiano Ronaldo. Ou ia jogar alguém que me interessava. E sei que vem desde aí. Depois, em termos clubísticos, tenho um pai do Sporting, uma mãe do Benfica. Tentavam puxar cada um para o seu lado. E, de facto, também houve essa tentativa de instalar o World Cup do futebol. Mas eu acho que não vem pelos meus pais. Vem mesmo, não sei bem explicar de onde. Mas é uma coisa que sempre me despertou muito a curiosidade. E depois houve, durante alguns anos, aquelas guerrinhas de meios que valem muito a pena. E, meios, dá para aprender muitas coisas de história, de geografia. E dá. E dá, é verdade. Não é mentira. Na altura, enfim. Não sei se a minha mãe acreditava muito no que eu lhe dizia. Mas, a algum prazo, acabou de perceber que até fazia sentido. Mas basta, por acaso, ter essa ideia também da geografia. É verdade. E dos nomes. Os nomes. As capitais. Exatamente. Os clubes. É mesmo verdade. As cadernetas. É mesmo verdade. Por acaso, meu pai, eu gostava-se muito de dizer. Ah, meu filho, tinhas-se os jogadores todos da caderneta. E és o que me passa um bocadinho mais velho. E estava aí de 90, porque passávamos muito com os cromes. Os cromes. E lá dizia, a capitais. Ah, a capitais. É onde nasceu o clube. E, geralmente, o clube da cidade era... Sim. O clube, para ser mais vezes, era da capitais. E, geografia, a gente sabia onde é que estava. E, de facto, os pais, às vezes, não... É verdade. Não acreditam, mas é verdade. Depois acabas por perder muito tempo com aquilo. Inevitavelmente. E não estavas a dirigir as tuas energias para os estudos, ou para o que seja. Olha, vou aproveitar... Dato que eu tinha isto aqui mais à frente. Vou aproveitar esta tua deixa. Tu achas que isso está a perder? No sentido que, hoje em dia, há mais jogos. Há mais mundiais. Vai haver, porque eles querem baixar... Vai baixar... Mas há mais competições. Liga-ternações. Europeu. Mundial. Jogos quase todos... Segunda. À segunda. À terça. À quarta. Ou seja, está deixado de ser especial esse momento do Mundial, por exemplo. É uma excelente pergunta e acho que faz todo o sentido o teu ponto. Vou até dar um exemplo pessoal, mais uma vez. No Mundial de 2006, por exemplo, eu lembro-me de ir para o café ver os jogos. Porque eu não tinha Sport TV, na altura. Ou seja, tu eras obrigado a fazer um esforço de te deslocares a um café, ou o que seja, para tu veres o jogo. A mesma coisa com os jogos ingleses. Eu ia para o trabalho do meu pai, porque não tínhamos Sport TV em casa, ia para o trabalho do meu pai ver um jogo qualquer que me interessasse muito. Não tinhas o contacto, o banho de futebol que tens hoje em dia. Nos canais informativos, nos canais de desporto pago, porque tens muitos jogos. Há o lado bom, que as pessoas podem ter acesso, podem saber mais jogadores, podem ter um contacto diferente com o Wolverhampton, o Everton. Hoje em dia, toda a gente, enfim, atento ao futebol, toda a gente conhece o pontelo inteiro do Everton e sabe onde é que joga e como é que joga o Wolverhampton. Isso há 20 anos, quando eu cresci, por exemplo, não era assim. Nós vimos o Manchester United, o Liverpool e o Arsenal e era isso. E quando eu era a ganhar, nós sabíamos quem era o Romário, por exemplo, mas ver o jogo do Romário... Mas criavas uma ideia fantástica, que até poderia não ser totalmente verdadeira, mas criavas ali um fenómeno que acabava por despertar esse lado da imaginação e da curiosidade pelo futebol. E hoje em dia perdeu-se. E acho que os miúdos e os adolescentes se relacionam com o futebol sim, mas de outras formas. Pelas apostas, pelos videojogos, pelos streamers barra comentadores de quem gostam, que acabam por moldar o piocho, inevitavelmente, mas não por um contacto direto com o futebol. E depois podemos juntar a esta dimensão o facto de o pessoal não jogar à bola, como jogava há 15 ou 20 ou 30 anos, no recreio, no bairro, no pátio. Enfim, foi-se perdendo. Claro que há gente que joga nos clubes, quando são mais novos, mas já não é aquela coisa que passares horas e horas e horas no pátio, à porta de casa, a jogar à bola com o vizinho ou com o amigo. Sou especial dos tempos, até porque muitos dos miúdos que hoje em dia jogam futebol não vêm a futebol. Não vêm, e eu já fui treinador de camadas jovens. E eles até podem conhecer os jogadores, mas não os viram jogar, por exemplo. E há um lado também, que pode ser perverso, dependendo de como é gerido, de um miúdo estar no banco de suplentes, acaba o jogo e a primeira coisa que vai fazer é ir ao telefone para perceber se ganham uma aposta ou se perder a aposta. Por exemplo, ou combinar jogos com amigos, onde há dinheiro, ou há um torneio qualquer que, de facto, eles conhecem as equipas todas, os jogadores todos, mas não viram o jogo ao fim de semana. E por isso depois também não se relacionam enquanto jogadores de futebol, amadores ou em crescente, não têm exemplos, porque não vêm futebol. E se não formos nós, na altura, enquanto treinadores, a tentar encaminhar e a dizer, olha, este jogo é para ver, porque depois vamos falar sobre isso. Enfim, qualquer mecanismo que tínhamos ali para tentar levá-los a ver o jogo é complicado e, por acaso, já era comentador na altura e tentava puxar por aí, olha, vê o jogo que eu vou fazer, que é para depois falarmos sobre isso e discutirmos aqui uma coisa ou outra. Mas não é fácil, porque há N coisas que os miúdos podem fazer, de jogos, de séries, enfim, tudo e mais há uma coisa, e não é aquele acontecimento, enfim, é o que é. Sim, não é o acontecimento. Que era para nós há anos. Mesmo sendo gerações diferentes, eu ainda senti um bocadinho isso que estavas a destacar. Afinal, a imagem que nós, em Portugal, por volta da década de 90, se calhar, um dos grandes momentos da televisão nacional e para quem gostava de futebol, era a final da Taça da Inglaterra. Sim, sim, sim. E eu ainda lembro de ir ao teleteiro. É, desgrado, realmente, íamos ver um jornal. Eu ainda lembro de ir ao teleteiro, tudo curioso, ali às viagens da tarde, ou à hora que fosse, para perceber como é que tinham ficado os jogos. Ou seja, eu ainda tive essa experiência de... Eu não sei nada do que é que se está a passar, e de ouvir uma tarde explotiva, rádio só, sem imagem, para tentar acompanhar a coisa, mas muito mais à distância. Sinal dos que estivessem a optar em dar-me rapidamente. Olha, escrever e falar sobre futebol, ou só falar sobre futebol? Eu gosto mesmo de escrever, aliás. Eu comecei a escrever. Então, deixa-me reformular aqui. Escreves por causa do... Foi um meio para chegar a um fim, ou seja, começaste a escrever para falar de futebol, ou de facto... Foi mais por aí. Foi mais por aí. Aliás, eu estudei jornalismo, é a licenciatura que eu fiz. Mas, e embora goste muito de jornalismo, até me imaginaria a trabalhar como jornalista, se fosse o caso, mas eu fui para jornalismo de forma a tentar chegar ao futebol de alguma forma. Foi um caminho que eu achei que era mais simples, ou que poderia ser mais simples. Poderia ter tirado um curso qualquer maneira, na FMH, por exemplo, qualquer coisa nesse sentido, mas na altura achava que era o caminho que poderia abrir mais portas. e acabou por ser. Porque o curso foi útil em muitas coisas, desde logo porque eu era bastante tímido, e a comunicação verbal não era a minha praia, propriamente. Agora, se calhar, pode ser até uma surpresa para muitas pessoas. Mas eu era introvertido, gostava mais de escrever sobre futebol e não me imaginava numa rádio, numa televisão, dar a cara e dar a voz. Não era propriamente esse o caminho que eu queria na altura. Eu queria escrever, porque aí estava mais à vontade, e por isso passei por muitos blogs, desde os 14 anos que eu escrevo em blogs e sites. Sites? Mais de pouco antes. A bola na rede, o fanplay, estive no Visão do Mercado há alguns tempos. Enfim, blogs que não fazem parte dos media mainstream, mas que deram para desenvolver o gosto e praticar e crescer. E acho que esse também é um dos problemas calhar da geração que vem a seguir à minha, quer tudo muito rápido. E eu, apesar de ser novo, já administro há 6 anos, quase, mas não deixo de ser uma pessoa ainda jovem, não é? És um jovem. Considero-me jovem, sim. E, parecendo que já tenho 14 anos disto. Claro que não, não sou dos meus holofotes, mas comecei a escrever sobre futebol e a analisar futebol aos 14 anos. Longe de imaginar onde chegaria, não é? Mas tenho de fazer esse trajeto de baixos para cima, aprender a errar, a saber lidar com o erro também, para poder chegar lá acima. Por vezes eu tenho abordagens, olha como é que eu posso chegar à Eleven, como é que eu posso chegar ao Expresso, ou como é que eu posso não sei o quê. Mas pessoas que ainda nem sequer fizeram o trajeto de base. Sim. Não têm aquela base de trabalho, de experiência. E assim é muito complicado tudo. Não podes começar logo lá acima, obviamente. Ora, tu falaste aí na rede, estes projetos todos, isto a nível de comunicação. Quando é que tu, aliás, pões-te a hipótese de ir além da comunicação, abraçar um projeto esportivo, em que, imaginas, por exemplo, mais um projeto esportivo, já foste treinador? Já fui treinador e já tenho várias colaborações no scouting com clubes internacionais. E essa é uma particularidade que eu acho interessante no futebol português, que também existem em outras áreas. Atenção, não é só sobre o futebol. É que a partilha de conhecimento, a abertura, a procura, não é cultural. Nós fugimos disso, generalizando ao presidente, nós fugimos disso. E por isso, é muito mais fácil que eu seja contactado por um scout do Brasil, da MLS, um scout com diretor esportivo, um treinador ou quem for, serve para tudo, da MLS, do Brasil, da Liga Francesa, enfim, de onde for, à procura de uma informação, à procura de uma colaboração, à procura de qualquer coisa, do que propriamente, às vezes, com um treinador ou um agente ou quem for, de um scout do futebol português. E isso é uma coisa que vale a pena, se calhar, refletir. Sobre qual vale a pena refletir para que possamos também melhorar esse aspecto. Porque é uma área ainda pouco desenvolvida, está a crescer em Portugal, o scouting em concreto. Mas há clubes com estruturas muito pobres que acham que o scouting é um custo mais do que um investimento necessário nos dias de hoje. Há, claro, muita gente que tem ideias mais frescas e que sabe perfeitamente a importância que isso pode ter. mas respondendo diretamente à tua questão, é um projeto, aliás, mais no scouting. Mais na área de secretariedor principal e pensava, faz parte dos meus planos. Agora, numa equipa técnica ou numa direção desportiva ou um scout, já tenho mais interesse e, aliás, os passos que vou dando também são nesse sentido. O meu plano, se quiseres, é que daqui a uns anos, não tenha nenhuma data específica, mas daqui a uns anos deixar o comentário do lado e passar mais para a área do scouting, onde já tenho relativa experiência, mais em off, se quiseres, um trabalho na estrutura de scouting de ninguém concretamente, mas tenho diversas colaborações e falo com muita gente, mais numa base de ajuda e de off, se quisermos, para diversas transferências ou diversos jogadores que possam estar aí na hora. Quantos jogos analisas por semana? Tens ideia? A minha média, mais ou menos, é de 5 jogos por dia. Alguns deles, lá está, naquela lógica do bowling play, ou seja, o tempo a contar, que as ferramentas de scouting também oferecem e aí galhas um bocadinho de tempo, ali, meia hora, mais ou menos, de jogo, mas pelo menos 5 por dia. Curiosamente, vejo mais de bowling diferido do que em direto, curiosamente, enfim, é um sinal daquela vida que se estava a contar há pouco. Porque ao fim de semana, por exemplo, o Calha muitas vezes ter um jogo na rádio e um jogo na eleva, não, a medidão é o melhor, e então já te tira ali muito tempo do dia e nesse sentido acabas por estar mais preenchido ao fim de semana e depois andas a compensar à noite, quando chegas a casa ou no dia seguinte, porque depois tens, no meu caso, um podcast que é sobre futebol português puramente, fala do podcast do Expresso, que, enfim, obriga-me, obriga-me entre aspas, claro, a ver os jogos da... É um sacrifício, não é? É um momento sacrifício, todos os sacrifícios fossem esses. Exato. Mas obriga-me entre aspas a ver os jogos da futebol português e por isso vejo mais jogos em diferido do que em direto, mas mais ou menos cinco por dia é a minha medida. Diz-me uma coisa, é... é apetecível o produto português? Eu acho que tens produtos a possível, no todo não é possível e temos de pensar todos como é que... Enfim, teríamos de pensar todos, porque acho que não sei bem se esse processo está em curso, teríamos de pensar todos como é que poderíamos ser mais interessantes, convencer mais pessoas, chegar às pessoas, por exemplo, uma coisa que é óbvia mas que não acontece, jogos em canal aberto, não vais chegar às pessoas mais jovens, às pessoas que não conseguem ter tanto acesso ao futebol sem jogos em canal aberto, é uma coisa que eu acho que deveria existir e não existe, a cultura de estádio, enfim, será sempre um problema mas dá para melhorar de alguma forma, há uma coisa que é sempre feita lá fora em diversos horários que é ter ali 3, 4 jogos concentrados às 3h30 da tarde de domingo ou de sábado e aí já conseguimos ter um jogo à tarde à luz do sol que possa levar pessoas a ir ao estádio, há ações de cada clube junto das comunidades, isto falando na perspectiva dos clubes, nós, enquanto comunicação, andamos à roleia do país que temos, eu acho que é mais assim do que o contrário, nós, comunicadores, andamos à roleia do país que temos, não é propriamente o contrário, nós tentamos servir às pessoas aquilo que elas gostam e que elas querem ver, não te digo que não dê-se para fazer diferente porque eu acho que dá, aliás, eu próprio e para quem me conhece, eu tenho um estilo muito mais sóbrio, muito mais informativo, muito mais analítico, não tenho o mínimo interesse em incendiar os ânimos, em falar de árbitros e não sei o quê, não quero dizer que não possa falar porque é um tema, mas não no sentido de incendiar os ânimos e de ganhar cliques ou atenção ou o que quer que seja. Agora, eu não sei se há colaboração entre nós, acho que se calhar há mais competição, mesmo que não seja uma competição direta, entende? Sim. Mas, enfim, cada um está por si, cada um está a tentar fazer o melhor que consegue, da forma que sabe, eu acho que, individualmente, ninguém pode apontar o dedo, entre aspas, de não estar a contribuir para que o lenço seja um bocadinho melhor em termos de, atenção, a falar de todos os clubes, a falar de todos os clubes da mesma forma, sejam portugueses, sejam ingleses, agora, acho que é preciso e há uma coisa que também me custa. Aí também se calhar é cultural, não é? Porque se calhar o povo quer outra coisa, não quer... Hoje é muito fácil, é muito complicado e eu percebo isso perfeitamente, que nós tentemos fazer diferente porque é um caminho mais difícil e o que é mais difícil é dar mais trabalho e a volta de mais esforço, mais dúvidas a longo prazo porque não sabemos se vai resultar como queremos, depois não temos muito dinheiro para isso, em geral, não há projetos que envolvam um grande investimento, mesmo em grandes meios, o TSF está com dificuldades, não estou a dar novidade nenhuma, grandes meios de comunicação do país e não têm grandes formas de investir e de procurar pessoas e de preparar programas de fundo, de análise, há coisas que vale a pena explorar. agora, eu acho que o futuro, para o bem ou para o mal, será o conteúdo de redes sociais no Instagram, no TikTok, ou seja, a figura, o comunicador em si e não tanto o programa em que ele está. Vamos colocar um exemplo, temos aqui um comunicador que é muito seguido no TikTok e depois, onde ele for, as pessoas vão atrás. Exato. É preciso é que os meios mainstream também consigam perceber isto e incluir estas pessoas de forma positiva. Portanto, se calhar a figura típica do jornalista acabará por, não digo desaparecer, mas se alterar em termos de forma e vai dar lugar a este tipo de pessoas. Umas com boas intenções e outras com intenções menos boas e aí é que está a dificuldade. Depois confundo-se também com o kickbait, quem informa quem quer só e cliques. O caminho mais fácil, que vai ser pelas redes sociais, uma das coisas que me faz mais impressão é aquele fenómeno das transferências. de haver especialistas das transferências por todo o lado. Como se uma pessoa qualquer com 17 anos ou 16 anos em casa conseguisse ter acesso a jogadores, a treinadores, a agentes. Isso não acontece. Mas as pessoas vão atrás disso. Sim. A verdade é essa. E portanto, temos aqui um lado perigoso porque as pessoas não conseguem já distinguir o que é sério e o que é credível e o que não é sério e não é credível. E a partir daqui temos muitos problemas. Quando há dúvidas na Terra que é ser... É verdade. Se é plana, estamos aqui num... Temos aqui um grande problema para resolver a nível da informação e desta geração que está a chegar agora ao mundo da responsabilidade. é que as pessoas que consomem o produto já desconfiam de nós num todo. Entendos? Sim. Porque como há pessoas que têm intenções menos boas como há comentadores ou binadores que querem fazer passar a ideia de que são jornalistas e porque também não há distinção para ver quem está em casa a ver levamos todos por tabela e isso também acaba por ser prejudicial para o futebol. Para o futebol. Vamos falar do futebol. Vamos a isso. Ora, fechou o mercado. Na tua opinião quem é que fez o melhor mercado? Eu acho que foi o Benfica. Não se calhar para o imediato mas se a pensar a médio e longo prazo também porque de base o teu hotel tinha algumas lacunas e o Benfica tentou corrigir algumas delas particularmente com a chegada do Álvaro Carreiras que faltava um contra ao esquerdo isso é evidente. Agora, na visão de Schmidt não sei se o Morado vai perder o lugar tão facilmente até porque já se percebeu que o Álvaro Carreiras precisa crescer em tempos competitivos precisa melhorar alguns aspectos defensivos mas são os jogadores com perfil e potencial para fazer parte do Oso do Benfica até o final da época acredito e depois se o lar continuando para a próxima temporada isto no caso do Marcos Leonardo e do Álvaro Carreiras. Depois o Rollizer enquadra-se claramente como substituto de Di Maria a menos que Di Maria se lesione não vai ter grandes oportunidades de ser titular nesta parte final mas são os jogadores que retratam aquilo que o Benfica tem procurado nos últimos vários anos jogadores muito valorizados jogadores que podem marcar a diferença na língua portuguesa sempre também com o interesse em atrair jovens jogadores e a capacidade claro fim da série em termos de mediatismo uma missão que o clube coloca para si próprio e aqui estou a pensar por exemplo num Press Theory que é um projeto a longo prazo que podemos enquadrar na mesma ideia do Shelter que também foi contratado com uma grande promessa do futebol internacional foi rodar para esse ano acredito também terá um processo longo de adaptação não sei se para ficar no Benfica ou se até para ser emprestado eventualmente mais à frente mas são jogadores que ou agarras naquele momento ou então deixas passar e por isso acho que o Benfica no papel digamos foi a equipa que fez o melhor mercado porque o Sporting enfim corrigiu alguma coisa no plantel mas sobretudo a pensar no longo prazo o Rafael Ponteiro pode ser eventualmente um jogador que prepara a saída de um Gonçalo de Mirácio para o futuro o Koakon Reddy é um jogador com um perfil diferente canhoto mais possante no transporte de bola ali com uns pontos de contacto com o Mateus Nunes mas não vai ter grande protagonismo e o Porto acho que acertou em termos da escolha Otávio é um dos bons jogadores do futebol português ainda por cima preenche a maior lacuna do plantel nos últimos tempos o central canhoto mais atlético agressivo ou seja pode cair bem nas ideias sérias ou conceição mas como o Porto tem caído em termos de poder no Luciano chega tarde por vezes chega em desespero paga um valor muito significativo por um jogador que noutra altura poderia ter sido contratado por valores mais baixos de facto com toda a questão em torno de David Carmo que já não foi barato agora o Porto tem de correr atrás do prejuízo e esta tem sido a tendência dos últimos anos o Porto que em termos foi uma referência a nível de scouting conforme como contratava na América do Sul a possibilidade o recrutamento é possibilidade critério preparação era um clube que vendia muito bem e isso deixou de acontecer nos últimos anos o Benfica faz o melhor mercado na lógica que tu nos passaste mas o o Sporting nos últimos tempos tem de certa forma mudou mudou ou não mudou a estratégia mudou completamente para melhor o Sporting antes contratava em quantidade mais do que pela qualidade e também não tinha a facilidade de chegar a certos altos que agora o clube tem nos últimos anos os casos de Uland e Jogger são paradigmáticos e a comunicação do treinador também é interessante nesse sentido tem vindo a dizer desde o mercado os altos que nós temos realmente exigem trabalho exigem aquela manobra de charme para convencer jogadores que têm outras propostas e que representam um investimento muito alto a vir para o Sporting que nem jogou Champions esta temporada e portanto mais uma dificuldade que o clube teve agora também tem explorado bem o mercado interno muitos jogadores recentes do Sporting figuras do plantel vêm do mercado interno um lugar tem um pote um Marcus Edwards por exemplo diria que a grande questão para a segunda metade da temporada estar na baliza não tem sido um guarda-redes fiable como foi no ano em que o Sporting acabou por ser campeão mas também sabemos que o Mourinho não é muito favorável a mexidas drásticas digamos a meio da temporada e portanto essa sucessão de Adane nunca seria no mercado de janeiro da mesma forma que Schmidt tem as suas convicções estes jogadores que entraram não vão ser protagonistas imediatos vão ter de ser trabalhados até porque o treinador do Benfica acredita pelas palavras que tem transmitido que a equipa está melhor que os altrais estão muito bem e por isso vai ser ali um processo de adaptação que pode levar a algum tempo no Porto o Otário é mais provável que entre direto como titular e já agora o Braga também ficou a faltar ou ficou em falta com o Central porque tem sido por aí que a equipa perde pontos e foi por aí que se afastou dos primeiros lugares será será a grande lacuna e eu quero ir ali biologicamente a cada um dos clubes como é que se explica esta bipolaridade esta é a minha opinião atenção do Benfica porque eu penso que até foi no podcast tu falaste dos dois press não sei se se foi o Rui mas uma tendência suicida sim e a verdade é que o Benfica é capaz do melhor e do pior e sequer de não estar é verdade como é que se explica isto se se consegue explicar a ausência sistemática do Florian Dean presente no make-up por mais que possamos criticar a construção do plantel isto de base para a temporada eu acho que o Roger Smith é o principal responsável pelas dificuldades que o Benfica tem tido da mesma forma que foi o principal responsável pela época que o Benfica fez na época passada a diferença é que o Benfica tinha um modelo muito forte que é conhecido de todos um modelo de passão alta muita intensidade no jogo que era defender que era atacar ataques verticais recuperava muitas bolas à frente e entra o papel do Florentino o que acontece é que o Benfica já não tem esse modelo e não será capaz de o ter porque os jogadores que estão no plantel com titulares e com protagonismo não têm as mesmas características claro que uma equipa com Arturo Cabral Di Maria Rafa João Mário Cox no meio campo com João Neves aí sim João Neves preenche muito espaço e rouba muitas bolas mas com estes simples jogadores o Benfica não será a equipa forte na pressão capaz de recuperar muitas bolas capaz de se impor nos duelos ou seja o modelo perdeu-se e o Schmidt encontrou a equipa do ponto de vista do 11 não aconteceu desde a início da época mas ali em viados dezembro acabou por encontrar a equipa com o Cox à frente de Florentino e com a entrada do Morato do lado esquerdo exatamente mas depois falta o outro lado é que o Benfica não tendo um modelo tão sólido e tão imponente como tinha na época passada precisa de mais ajustes precisa de se conhecer enquanto equipa mas também de conhecer a equipa adversária e acho que esse é o grande calcanhar daqueles de Roger Schmidt é que tem revelado um grande desconhecimento dos adversários que claro tendo um potencial inferior a nível individual também são boas equipas por vezes são equipas que têm método que têm processo que por vezes têm um sistema que acaba por criar dificuldades extra ao Benfica e aqui estou a pensar em sistemas com três centrais porque se o Benfica já tem dificuldades em pressionar quando há um encaixe então se for a inferioridade ainda pior muitas vezes temos Rafa e e a Vitor Cabral ou o Moussa enfim quem for o avançado a pressionar dois contra três e claro porque o Rafa que terá também a bola um Estoril que terá também a bola depois conseguem chegar facilmente ao make-up ofensivo e atacar a defesa do Benfica e mesmo no último terço o Morado que eu acho que não será um lateral de futuro é mais central do lateral isso creio que é uma ideia geral mas muitas vezes não tem culpa do problema porque se há dois contra um até pode ser um grande lateral mas tendencialmente vai sempre ter dificuldade e é neste equilíbrio nesta adaptação que estratégica que o Benfica deveria fazer por vezes e não faz que Schmidt creio que não está a evoluir e a dar à equipa aquilo que a equipa precisa depois obviamente podemos juntar aqui não diria erros de casting mas jogadores que não traduzem necessariamente o Benfica que Schmidt quereria e aí é o caso de Coxo eu acho Coxo muito bom jogador tecnicamente no passe na aproximação à área contrária agora para jogar numa equipa com um equipa 2 sempre preocupado com as costas o Bayern Norte jogava mais com 3 médios numa equipa que se quer de passão alta pelo menos no dono ideal Schmidt quereria isso Coxo não é a peça ideal comparando com o Florentino agora o papel do treinador também encontrar soluções e Coxo já provou que pode jogar descrito para a esquerda por exemplo não diga o médio mais adiantado porque aí Rafa é discutível até sair mas no lugar de João Mário poderia ter mais oportunidades por exemplo já o fez na parte final das partidas com resultados práticos que eu vou acrescentar mas poderia ser uma solução João Mário não tem dado um rendimento tão alto como na temporada passada e individualmente também parece-se privilegiar a base que construiu e que não quer alargar Roger Schmidt até ao final Rafa vai estar Auschwitz vai estar João Mário vai estar naquela fase de maior dificuldade vimos ali um 11 muito emorulhado com os manejos a jogar lateral-direito por exemplo porque Schmidt não queria abdicar de certas peças estava a tentar dar a volta ao sistema mas sem abdicar dos jogadores que consideram nucleares e isso é um bocadinho o desafio que vai tendo agora com um plantel bem mais profundo para a segunda parte da época vamos falar do Sporting e há aqui também parte do do Di Maria mas podemos lá ir mais à frente se tivermos tempo o Benfica está dependendo de Di Maria sim completamente e de Rafa e vamos já lá já vou para o Sporting o Schmidt sabe que Di Maria eventualmente mais tarde ou mais cedo e viu-se neste jogo com o Estrela da Amadora não apareceu praticamente do tempo da primeira parte assim que o Benfica sofreu o gol o Di Maria surge no jogo até por se calhar por necessidade e essa dependência o Benfica está reflindo do Di Maria dos momentos deste momento do Di Maria do ponto de vista criativo está sem dúvida é uma equipa criativa é uma equipa criativa e com os novos criativos exatamente agora agora a própria equipa já se adaptou digamos ao ano do é acomodou um pouco ao Di Maria numa espécie de jogo de heróis ou seja o Benfica por vezes não tem um jogo coletivo trabalhado e com soluções diversas bola no Di Maria e depois espaço de altura tentativa de atacar a baliza muitas vezes tem sido assim agora Di Maria é um jogador que neste momento é mais de insistência do que de regularidade porque Di Maria tenta muito todas as partidas isto acontece algumas vezes é brilhante já fez jogos brilhantes por exemplo em Salzburgo estou lembrando desse jogo já teve outros recentemente mas tem oscilado muito em termos de rendimento sem deixar de entregar uma assistência um passe de golo nos dois jogos com o Porto e o Goal Sport não faz a diferença normalmente aparece também nas grandes partidas nem que seja com uma pincelada pode ser só um momento mas normalmente é um momento de grande qualidade que marca a diferença agora acaba Schmidt fazer a gestão adequada de Di Maria e em todos os momentos da época já vimos por vezes uma gestão estranha ou difícil de entender aqui até estou primeiro a falar do ponto de vista físico já vimos jogos dentro de que o Benfica está a ganhar confortavelmente e em que Di Maria não saía isto mais na parte inicial da temporada depois lá se encontrou um equilíbrio nesse sentido mas há ganhos e perdas e esse tem sido um problema também muitas vezes para Auschwitz na forma como o Benfica defende claro que Di Maria tem de ser um jogador a fazer parte do Onze isso é indiscutível mas na época passada o Benfica tinha mais equilíbrio na forma como atacava tinha mais soluções digamos havia Grimaldo por exemplo no lado esquerdo a Norma Guia estava no meio campo a Auschwitz estava no meio campo Enzo enquanto esteve a mesma coisa o próprio Chiquinho que chegou ali a ter bons jogos mas a equipa não estava tão dependente da figura de um jogador depois a vantagem e que acaba por se complementar com o Rafa que é um jogador mais de ataque aos passos de aceleração que creio estar motivado para esta parte final de época para saírem grandes do Benfica idealmente claro com o título de campeão nacional mas é uma equipa que como não consegue recuperar tantas bolas em zonas subidas isso era uma característica da época passada entrega a Di Maria e Di Maria que resolva e isso tem sido uma tendência desde o início da época com toda a qualidade que o argentino continua a ter não podemos dizer que é a mesma dependência mas há uma há uma correlação de facto entre a presença de Jokers nesta equipa do Sporting estávamos aqui convidados e vou pedir a tua opinião quase todos eles falam sobre Jokers e de facto o Jokers era um jogador que estava fazendo uma temporada brutal primeira questão perspectivavas percebendo o valor de Jokers no Coventry tivesse este sucesso fora do check-in de chip se é de facto a peça certa no puzzle certo ou seja é o casamento perfeito que faz de facto com que haja este crescimento exponencial do Sporting e do jogador qual é que é a tua leitura? ou há mais uma leitura? pode haver mais leituras? sim mas primeira questão penso que não era muito difícil de antecipar que pudesse ter impacto na Liga Portuguesa porque normalmente este tipo de avançados de muita energia de muita força de muitas desmarcações insistência marcam a diferença na Liga Portuguesa vou dar dois exemplos um no Porto e um no Benfica e não comprando a qualidade dos jogadores apenas mais ou menos as características Marega era uma figura da Liga Portuguesa que era um avançado muito forte muito rápido muito difícil de travar Darwin a mesma coisa se calhar é a comparação mais óbvia que podemos fazer só que há uma diferença de Darwin para o Jokers é que o Jokers chegou como um jogador feito está no auge da carreira o Jokers chegava ainda como um projeto a lançar-se para o topo e por isso o Jokers sendo um jogador feito e entrando numa equipa feita como é o Sporting claro que mudou em termos de características porque passou a ter um avançado mais de desbarcações em profundidade que cai muito em largura que pressiona muito que mesmo em apoio consegue dar coisas embora não seja um especialista é um jogador que joga bem de costas para a Alisa também e isso acabou por alterar o perfil do Sporting em termos atacantes depois muitas equipas ainda não encontraram também forma de se defender da Jokers jogando muitas vezes com a Liga Portuguesa subida claramente e se não tem resultado por causa da Pia por exemplo também sofreu disso sofreu com isso e Jokers neste momento é claramente um jogador que condiciona qualquer adversário é que mesmo que Jokers até faça um mau jogo do ponto de vista técnico como está constantemente a desmarcar-se dá muita energia ao ataque do Sporting acaba sempre por haver vantagem ou para Paulinho ou para Marcos Edwards ou para o próprio Pedro Gonçalves ou para Trincão recentemente e essa é a grande vantagem de Amorim é que o Sporting embora tenha um grande peso de Jokers não crê que esteja dependente de Jokers porque os golos vão se espalhando Trincão está a marcar Pote está a marcar enfim não há aquela questão que muitas vezes acontece se Jokers não marca o Sporting não existe e se não tem sido bem assim claro com todo o mérito que Jokers tem tido e é o melhor jogador da Liga até agora acho que provavelmente pronto se vê essa vem a goleadora do Sporting também tem demonstrado os últimos jogos também tem a ver com o crescimento do Ocupo com o ressurgimento do Francisco sim completamente ainda por cima numa fase importante da temporada com o Sporting e o Romano Mourinho em concreto a perder alguns jogadores por estarem fora para as condições internacionais e ganham soluções Eduardo Guaresma no lugar de Diogando e com o Sanchez lesionado que já é habitual mas Eduardo Guaresma é uma pena porque é um jogador excelente jogador Eduardo Guaresma tem feito jogos muito concentrados e esse era o grande problema do jogador a falta de concentração os erros de abordagem têm sido estudados nesse sentido natural para a idade que o jovem tem é verdade é que por vezes queremos fazer dos jogadores mais velhos do que o que são alguns deles aparecem muito novos e depois ali aos 22, 23 já parece que nunca há uma eternidade o que não é bem assim mas faltou proteção e já voltamos a falta de proteção também nesse caso o Benfica o António Silva também tem cometido os seus erros naturais o Rubem Dias também cometeu alguns erros pensas que de certa forma houve falta de paciência para o Eduardo Guaresma ou apareceram outras soluções e não havia tempo para ter essa paciência eu diria que houve a falta de entendimento das características pessoais e até vou mais à personalidade e à mentalidade por exemplo o António Silva quando jogava com o Tomás Arous a crítica em geral e os conhecedores do futebol de formação até via o Tomás Arous com mais potencial de primeira equipa do que o próprio António Silva e complementavam-se muito bem o Tomás Arous um central elegante com um toque de bola muito rápido o António Silva mais como aquele central líder se quisermos um Rubem Dias por exemplo um central nessa linha muito forte nos cruzamentos na proteção da área um central agressivo e acabava por se complementar com o Tomás Arous e estou a dar este exemplo de porquê porque o que faz a diferença na tradição para o futebol sénior a meu ver claro mais do que a qualidade é por vezes a mentalidade e um jogador de 19 anos pode ser muito maduro muito sério muito concentrado muito profissional ou pode ser mais infantil não ter a mentalidade certa e isso também tem de ser entendido pelos treinadores já não digo pelos adeptos porque enfim estão de fora e não têm necessariamente de saber isso mas o António Silva por exemplo parece-me um caso da mentalidade certa naquela altura para aproveitar a oportunidade para corresponder para agarrar o lugar o que se calhar não aconteceu com o Eduardo Baresma nas diversas experiências que foi tendo mas foi dada a oportunidade foi dada a oportunidade se calhar o jogador é que não estava pronto para agarrar isso faz muitas vezes a diferença o que não quer dizer que não teria lá o talento todo se calhar até tinha mais talento do que outros que poderiam agarrar o lugar mas e isto vem de fora parecia um jogador ainda meio infantil se calhar que não estava preparado para a exigência e aí se calhar já vai contar aquilo que eu disse se calhar o Sporting e o Ruben protegeram o jogador ao retirá-lo deste contexto e tentar colocá-lo num contexto mais ouçadível poderá ter sido por aí poderá ter sido claro estamos a falar especulares de fora mas pela mensagem que se houve do Ruben Amorim era um jogador que poderia não ter o comportamento mais profissional mais dedicado totalmente focado no futebol e não no que está à volta e isso é uma questão sensível ainda mais nesta geração que tem obviamente muito ruído à sua volta ainda mais do que outras gerações mas se olharmos para o passado grandes andrais do futebol português não apareceram imediatamente e tiveram dificuldades estou lembrando do Ricardo Carvalho que é um caso óbvio aparece já numa fase adiantada ali 24, 25 anos não estou em erro portanto não é necessariamente um trajeto ascendente por vezes há fases de quebra agora o Eduardo Guaresma sempre foi um dos jogadores mais talentosos da formação do Sporting e agora parece que finalmente vai estabilizar e depois no outro semelhante o patamar chega e até porque uma regressa o Diomando falávamos então de recuperar alguns valores falávamos do trincão pensas que também vai estar foi facto também não qualidade do futebol do Sporting porque desde o início da temporada está com tem essa qualidade mas este depende dessa agora que vai em ritmo cruzeiros ou um ritmo por força dessas alterações penso que o Sporting neste momento é equipa com mais soluções coletivas e individuais do futebol português o mais que eu coloco é na vertente defensiva e aqui também individualmente não só coletivamente há Dani e Gai são dois titulares enfim Gai não absoluto mas há Dani e Gai são dois jogadores que têm comprometido com alguma frequência o próprio Coates também tem tido alguns erros aqui e ali que comprometem a equipa e a outra parte é a forma como o Sporting vai impor-se ou não nos jogos grandes porque não tem acontecido sempre venceu o Porto de forma contundente mas em muitos jogos o Sporting não necessariamente por jogar mal ou por ser inferior ao adversário mas por uma ou por outra razão acabou por não vencer essas partidas maior exigência podemos falar deste jogo com o Braga que baixou as linhas e mais por falta de eficácia foi um mas aí vai empenar para os Jokers sim de certa forma sim mas o Jokera já teve dois ou três jogos nesta temporada em que foi aquele jogador com algumas limitações técnicas mais do que o jogador que destrói qualquer defesa já tem acontecido também em que tecnicamente falha uma recepção falha o último toque não tem a melhor visão para o Passos estou a lembrar nesse jogo com o Braga uma oportunidade ali que podia rematar de pé esquerdo e quer fazer o cruzamento quando claramente o remato seria a melhor opção mas é um jogador que aparece sempre uma ou outra vez mesmo que possa não corresponder tecnicamente ou a nível de decisão tem sempre uma desmarcação perigosa ou qualquer participação que mexa com o adversário mas de facto em termos defensivos o Sporting já teve alguns problemas nesta temporada aliás a equipa ataca muito melhor do que defende e vamos ver até que ponto isto será suficiente para levar o título porque o Benfica mesmo não estando numa fase de grande estabilidade está a ganhar jogos e o Porto com o centro de concessão agora já encontrou uma equipa que finalmente dá alguma harmonia do ponto de vista atacante o que nunca aconteceu desde o arranjo da temporada falaste aí do que ali o Sporting não conseguiu o setor conseguiu defensivamente isso é destes jogos e destes jogos grandes é o calcanhar daquilo qual é a tua ótica o Benfica e o Benfica e o Sporting do Roger Schmidt e o Sporting do Ruben Amorim soltou em ar defrontaram-se três vezes o Sporting ainda não ganhou o Sporting do Ruben Amorim nunca ganhou ao Benfica do Roger Schmidt mas nunca e aqui vem uma opinião controversa dá-se que depois provavelmente vai haver pretensão de discordar mas nunca foi inferior o Sporting do Ruben Amorim nunca foi inferior ao Benfica de Roger Schmidt é verdade a questão é que deixou-se perder perdeu neste último jogo nos últimos minutos e quando passaram em Alvalade foi também nos últimos minutos poderá entrar aí também uma questão de mentalidade eventualmente e de dificuldade para seguir a partida o jogo de Alvalade do campeonato na parte final teve um Sporting muito superior até na primeira parte mas por isso a equipa deixou de jogar foi-se batendo para trás e o Benfica com aquela metade ofensiva e de confiança que tinha na altura acabou por recuperar e matar o jogo na altura e este jogo também é mais de mentalidade explica-se mais pela mentalidade de uns e pela falta de mentalidade pela dificuldade para gerir a partida de... jogou com menos 1 na segunda parte esteve mais remetido ao terreno defensivo mas em dois momentos o Benfica conseguiu galvanizar-se e encontrar ali forma de vencer há um jogador que é muito importante nessas partidas que é o João Neves e aqui estou a falar não só do plano tático mas do tal plano de transcendência mental é um jogador que sente o clube e que revela aquela dimensão diferente que não se esconde nos grandes jogos e o Sporting por vezes tem a falta de um líder se calhar de um jogador que possa marcar a diferença individualmente o Benfica não deixa de ter um grande plano dela isso é mais do que evidente mas de facto o Sporting não tem sido inferior taticamente o jogo da luz da época passada foi muito equilibrado é menos descendente para outra equipa do jogo de Alvalade já falámos este é o jogo mais particular o último que vimos entre a Benfica e o Sporting que é um jogo difícil de explicar taticamente mas que se for para continuar pode revelar uma tendência do Sporting para ter dificuldade em fechar o jogo em segurar uma vantagem e do Benfica para se transcender e ir à procura de reviravoltas ou de empates mais na base emocional do que na base racional até porque o Benfica neve na segunda parte já que mais não teve dificuldades para se impor sim o Benfica não criou grandes oportunidades o Sporting parecia relativamente confortável mas depois na fase da decisão acabou por em dois avanços facilitar o João Neves marca um gol completamente sozinho e depois é um erro na abordagem defensiva ao cruzamento e o Benfica também tem aquela estrelinha já a revelou diversas vezes sim olha falaste do Porto achas que o Porto vai conseguir ombrear com o Benfica e o Sporting desta etapa final não escolhou o Porto da questão do título o que até parecia estranho há 3 ou 4 semanas mas desde o jogo com o Estoril sem jogo com o Seixão encontrou finalmente aquilo que procurava que é um encampo combatível desde logo com a entrada de Nico González o que também liberta a Lavarela que é um excelente jogador talvez não certamente melhor força do Porto para a temporada por aquilo que fez depois com o Evan Nielsen que sem lesões é um grande avançado quer na forma como se relaciona pelas desmarcações curtas que dá à equipa e depois porque é muito eficaz e ter um avançado eficaz resolve muita coisa o próprio PP que fez uma primeira parte da temporada muito apagada muito errática não correspondeu àquilo que Conceição imaginava para ele que era que fosse um substituto mais ou menos enfim dentro das características de cada um de Otávio que é uma grande perda para o Porto mas PP é mais um acelerador é um jogador de condução de rotura não é um pensador e Otávio não tem substituto direto no plantel do Porto mas este meio campo encaixa-se com a Lavarela como meio centro por vezes com mais liberdade para aparecer a criar e a finalizar como tem demonstrado recentemente e com o Gonzalez no suporte é um jogador que dá muita segurança à troca de bola do Porto e PP mais focado mais tarde nessas acelerações e nas aproximações à área depois com dois flanqueadores diferentes mas que acabam por dar coisas importantes Galeno mais a esticar e a desequilibrar até porque o Wendel é melhor do beside 1 em todos os aspectos tecnicamente na forma como evade zonas interiores e o Francisco Conceição que é um choker importante porque e isso tem sido a descoberta de Sérgio Conceição não é necessariamente aquele extremo de corredor é um jogador que sabe vir por dentro para criar porque é muito ágil roda facilmente para o jogo e a partir daí faz a diferença é evitável pensar depois na defesa do Porto se Otávio entrar bem e der alguma segurança for a preencher de facto esse problema que o Porto tem porque Fábio Cardoso José Pedro são jogadores esforçados certamente trabalhadores mas sem a qualidade necessária para uma equipa como o Porto por isso se Otávio conseguir entrar da melhor forma neste plantel acredito que o Porto possa estabilizar e até partir para uma série de vitórias e há aqui uma coisa importante é que o Porto vai receber quer o Efica quer o Sporting e portanto tem a oportunidade no confronto direto de encontrar a distância fazes-te do Otávio fazes-te dos centrais surpreende o fracasso completo para David Carmo no futebol como o Porto surpreende não dá para dizer que não surpreende agora não é um jogador que quando foi contratado visse-nos a ter um impacto tremendo que se calhar o Porto imaginava por isso é que pagou tanto dinheiro por ele porque é um jogador que no Sporting de Braga e embora tenha tido uma fase positiva já demonstrava algumas dificuldades técnicas de superação quando era pressionado e sobretudo nas abordagens revelou um excesso de impetuosidade uma falta de controle que acabou por ser prevenciada em muitos momentos depois com o Pepe ausente muitas vezes teve de ser patrão à força digamos e é um jogador que estava sempre à beira do erro não sei se emocionalmente o jogador estava preparado para aquele desafio a verdade é que é um jogador com pouca inteligência tática foi isso que revelou no Porto e que depois não tem a dimensão física para resolver problemas e para corrigir esses erros porque é um jogador que por exemplo com o campo aberto sofre com bolas nas costas não tem a mesma capacidade atlética de Otávio para ser agressivo a iniciar chegava muitas vezes tarde chegava muitas vezes de forma excessivamente agressiva e por isso subiu cartões amarelos alguns deles que até podiam ter sido piores e foi sempre um jogador à beira do erro e isso claro não podia dar resultado no Porto por isso acredito que Otávio encaixa melhor nesta equipa tem um perfil mais adequado para a forma como seja o Conceição quer jogar mas não deixa de ser uma desilusão e sobretudo uma perda para o Porto custou 20 milhões de euros uma última questão sobre a Liga Portuguesa até que eu perdi que gostava de dizer também aqui a parte internacional onde é que está a grande peça do Sporting Club Braga para não conseguir uma afirmação definitiva como grande falta ainda a estrutura como é óbvio mas tem tratado há alguns anos para que isso aconteça tem tido bons plantéis ganhou a graça da Liga mas no confronto com os três grandes invariavelmente tem perdido sim Fácil do Centro de Defesa Central é por aí é pela aposta de facto tem alguns valores que já não tem aquele fulgor que tiveram noutros tempos eu acho que o Braga pensou bem mas executou mal é o resumo que eu faria desta temporada porque faz sentido numa lógica de crescimento do clube até em termos mediáticos não só em termos de esportivos primeiramente trazer um loutinho é excelente para o Braga é um jogador que como se percebe ainda joga muito ainda consegue ser uma referência tática técnica na forma como liga o ataque é excelente para o Braga mesmo no Pise por exemplo não deixa de ser um jogador com muitos créditos com o passar no futebol português com um golo com um golo também que acrescenta opções a Arthur Jorge agora esta lógica poderia ter de servir para José Fonte caso o jogador ainda conseguisse dar rendimento o problema é que não dá esse rendimento não dá segurança e o Braga também não tem quem dê e esse é o grande problema é porque provavelmente o Braga os responsáveis do Braga entenderiam que o José Fonte podia estar ainda não diria o mais alto nível mas pelo menos num nível suficiente para ser uma mais valida na liga portuguesa isso claramente foi um erro não corrigido isso até me surpreende mais do que o próprio erro de base é que o Braga teve a oportunidade em janeiro de compensar a falta de qualidade do centro mais recuado e não compensou portanto a partir daqui é uma opção pensada imaginamos nós do Sporting Braga para atacar a segunda parte da época não sei até se não poderá ter sido por já estar longe do título isso pode ter mexido ali qualquer coisa em termos de investimento não sei estou apenas a supor mas é claramente por aí o Braga desde o início da época e embora esteja a atravessar uma fase menos positiva sempre criou muitas oportunidades sempre marcou muitos golos foi até em algumas fases a equipa que melhor atacava no futebol em termos coletivos depois isso perdeu se a equipa não está a atravessar uma fase tão interessante do ponto de vista exibicional também porque perdeu algumas peças Bruno está lesionado Álvaro de Jaló caiu o rendimento Banzas está na cana Abel Ruiz aliás teve aí uma fase mais delicada que foi um golo cantado contra o Vitória e no jogo a equipa até acabou por deixar fugir a vitória mas tudo se explica mais defensivamente do que ofensivamente uma equipa demasiado desequilibrada é que o Braga não tem problemas defensivos o Braga é um caos defensivamente por vezes e isso acaba por levar a este afastamento daquilo que seria o objetivo e lá fora vamos lá fora quais são os os melhores jogadores e as melhores equipas daquelas que tens as medidas atualmente neste momento a equipa que está a dar mais gosto é o Liverpool na anticâmara da saída de Klopp ficamos a saber o que ia acontecer mas é ali um misto de química com qualidade fotolística nesta altura que o Liverpool chegou a ter em tempos que perdeu na época passada mas que recuperou nesta temporada e estamos na fase em que um Alexander Harlow que é um craque obviamente da forma como constrói desequilibra compasses cruzamentos perde alguns jogos e aparece um Conor Radley sabe-se lá para dar um rendimento tremendo à equipa com características totalmente diferentes se há lá está alusinado não se sente grande falta porque há Diogo J que é uma máquina de competição e de produção no último terço que se complementa muito com Darwin Dunhas que nunca vai ser um avançado mais letal mas é um avançado com uma energia tremenda disponibilidade para desmarcações que provoca sempre qualquer coisa no adversário Luís Dias a voar também os jogadores jovens com fome no meio-campo Van Dijk que voltou também aos melhores momentos portanto nesta altura o Klopp construiu essa simiose sempre fundamental das equipas que querem chegar aos títulos entre a ambição a mentalidade certa e a qualidade tática portanto nesta altura o Liverpool é a equipa que desperta mais curiosidade para a segunda parte para perceber se vai conseguir ser campeão na despedida de Klopp e contra o Super City que agora recuperou de Abreu surpreendeste surpreendeste este anúncio do penso que sobre a de Valencia mas achas que de facto tem a ver com saúde mental foi esse que não a entender é o que tem é a especulação mas é o que está a entender não sabendo ao certo o que está em causa enfim é a dimensão do problema e do que terá levado a saída de Klopp percebe-se que de facto vale um desgaste seja lá por que razão for num clube e são palavras do próprio que amam de Santo Bay é uma cidade que o acarinha de muitas formas plantel que também adora Klopp as bancadas que adoram Klopp com isso para tomar esta decisão é porque há ali qualquer coisa que está mal e que é preciso emendar isso mas leva-nos a outra reflexão e as palavras de Xavi também surgem a desenhar nesse sentido por razões diferentes pela imprensa pela crítica dos adeptos mas de facto o futebol de alta competição esgota a longo prazo pode esgotar seja lá de que forma estivermos envolvidos no futebol mas com tantos jogos com tanta pressão mediática sobretudo para esses treinadores de mais alto nível logicamente mas não só para esses acaba por ser difícil de gerir muitas vezes as expectativas a dimensão das viagens do treino diário ser forte no dia-a-dia é muito mais é a coisa mais complicada no fundo ter a motivação no dia-a-dia para enfrentar todos os desafios nós temos aqui o João Lapa que é empresário e foi recuperador físico do Wolverham e ele dizia olha a coisa como se tu não das o pedal na Premier League a competição atropela-te e até diria que as pessoas de fora não têm a noção real do trabalho do treinador e da equipa técnica não só do treinador que não é treinar e escolher o bolso ou é mas é muito mais do que isso e preparar um treino e pensar em equipa e pensar o mercado enfim o que seja envolve um trabalho de muito detalhe de muita complementaridade das mais diversas áreas nos clubes profissionais logicamente por isso aquilo que podemos fazer é compreender e aceitar por mais que queiramos ver o clube obviamente no Liverpool ou em outro clube qualquer quem gosta de futebol é o próprio naturalmente queirá o clube mas é preciso aceitar e compreender e ser de certa forma empático embora não tenhamos a mínima relação com o clube mas num todo é preciso compreender as razões porque gostando tanto do Liverpool e demanda esta decisão terá certamente a razão para o fazer duas questões ou três numa quem é melhor acerta o Liverpool agora já se sabe fala-se muito do Xavi Alonso sim e quem é melhor acerta do Barcelona imaginas Ruben Amorim no Barcelona tenho muitas dificuldades porque a TV sempre mostrou-se um treinador não diria inflexível mas é um pouco dado a mudanças em termos táticos e o Barcelona não é propriamente uma equipa habituada a jogar um 3-4-3 enfim a Ruben Amorim é uma equipa que tem evoluído de outras formas não quer dizer que não possa ir para aí mas creio que o Barça enquanto clube dificilmente procuraria um treinador que fugisse muito ao paradigma de Barcelona e por isso aqui enquadro dois nomes e esses outros é exatamente Dezerbi e Michel que está a fazer um excelente trabalho no Girona portanto acredito que pode ser por aqui que o Barcelona vai tentar resolver a situação com dois treinadores que vivem de um jogo mais posicional com valorização da bola ou seja acredito que o Barcelona tem essa especificidade é um clube de estilo e quer continuar a ser um clube de Tuesday portanto é difícil de imaginar que o Ruben Amorim em termos táticos depois também poderíamos ir a outras vertentes o estilo de liderança muito vincado o estilo de comunicação muito própria quer ser também em Portugal poderia não asentar tão bem na Catalunha e num clube que lá está com a pressão social que envolve o Barcelona não sei se o Ruben Amorim estará disposto a dar esse passo a verdade é que mandou-se para a frente dizendo que se não ganhasse títulos iria sair do Sporting veremos os próximos capítulos mas de facto não creio que seja o Barcelona o destino imagina mais Deserby e Mitchell quanto ao Liverpool Xavi Alonso creio que seria o nome certo até por ter passado no clube que pode também ter essa aura que é muitas vezes importante e que não é de desprezar na chegada a Liverpool porque já chega com o balão cheio e isso pode ser interessante na transição de clube e por ter passado como jogador no clube obviamente pode potenciar ainda mais Alexander Arlott que é um lançador de excelência como era o próprio Xavi Alonso mas atenção porque o Bayern deve tocar treinador o Real Madrid não sabemos Sancelotti acabou por renovar mas nunca se sabe mas sobretudo o Bayern o Barcelona e o Liverpool estarão disponíveis e portanto vai mexer aí alguma coisa Ora última questão para vir aqui também para falar porque na Liga dos Campeões mas também não te quero pôr aqui um pouquinho cheque porque o teu trabalho implica de facto dar a tua opinião no espaço certo sobre a Liga dos Campeões mas vou-te fazer esta questão na tua ótica quem é que é a pessoa mais favorita a ganhar a Champions penso que o Bayern não está tão forte como em outras alturas por isso diria que as duas equipas mais fortes voltam a ser o Manchester City e o Real Madrid mas há uma equipa que não é tão falada porque também não está num campeonato tão mediático que é o Inter que para mim é uma das menores equipas da Europa que já chegou a uma final na época passada que tem a mesma base relativamente à época passada e que tem um jogador a fazer uma série A extraordinária que é o Lautaro portanto eu acho que o Inter pode mais uma vez ser um candidato a fazer uma gracinha não considero o Inter favorito aliás tem uma eliminatória muito difícil já que o Atlético de Madrid que também é uma equipa sempre perigosa nas provas de eliminar mas acredito que o Inter pode ser de facto um adversário intermuter-se na luta mas City e Real Madrid são as duas equipas que neste momento diria que tem mais possibilidade e se quiser ficar a saber mais a opinião do Tomás sobre os jogos da Liga dos Campeões é acompanhá-lo também na da Azor Tomás muito obrigado muito obrigado por ter aceitado este convite de estar aqui connosco foi também muito obrigado de estar aqui a ouvir a tua opinião ficaríamos aqui a falar muito mais mas isto de facto é verdade quando se tem convidados desta qualidade dá sempre vontade de falar mais dá sempre vontade também de espreitar os próximos episódios e aqueles que estão para trás já sabem estamos na Apple Podcast no Spotify e também aqui no YouTube foi um prazer estar aqui consigo uma vez mais até à próxima